Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta. Esse é o Keeping Up with the Peixotes, o daily vlog do 4 coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas e confusões da cultura pop. Sempre de olho no que é importante pra você saber. Sou o Pablo Peixote, o youtuber que mais trabalha no Brasil. Tá liberado almoçar! E estamos agradecendo hoje a Kulturama, que mandou pra mim esse projeto muito legal aqui, o Clube do Livro, onde o seu filho recebe dois livrinhos sobre uma das atrações da Disney que estão em lançamento. Você recebe um livro de atividades e um livro de história. Uma historinha pra quem tá começando a ler aqui dentro do Luca. Princesas Disney, Ariel, Pequena Sereia, que tem um live action já vindo aí. E finalmente, Viúva Negra, livro de atividades e um livro de historinha, simplificando a história do filme para os pequenos. Muito obrigado, Kulturama, por essa dica do Clube do Livro. E vamos começar o nosso assunto de hoje, porque a San Diego Comic Con, o maior evento de cultura pop, que reunia todos os estúdios, todas as editoras, os artistas, está em maus lençóis. A Marvel e a DC oficialmente droparam o evento. O evento agora ocorre em julho, 23 de julho, e droparam. Não vai ter nem Marvel, nem DC na Comic Con. Se o negócio é chamado Comic, sem Marvel e sem DC é complicado. Isso quer dizer também sem Warner e sem Disney. Não estão mais investindo nesse tipo de evento. Ano passado já não teve presença das duas. A Comic Con foi at home, como a Comic Con em casa. Fizemos um esquema meio streaming. Mas o esvaziamento dos grandes estúdios realmente prejudicou bastante a Comic Con no ano passado. Mas era pandemia, ainda estava forte nos Estados Unidos. E todo mundo estava se adaptando e não parecia ser uma coisa duradoura. Mas agora, esse ano, Disney e a Warner mais uma vez falam, ó, sem Marvel e DC na Comic Con. O que significa que os paradigmas mudaram. Aquilo que a gente estava prevendo que ia acontecer, olha, esses negócios de pandemia, de fazer eventos não presenciais, isso vai reescrever a história. Isso vai colocar novos rumos para a indústria. E não deu outra. Isso significa que eventos presenciais, do tamanho de uma Comic Con, do trabalho que dá para fazer uma Comic Con, na quantidade de esforço, logístico, dinheiro, tempo, já não é interessante mais para divulgação. Hoje que nós temos serviços de streaming cada vez mais poderosos e que se provou a força no ano passado que é possível fazer tudo online. Dois exemplos que eu te dou. Primeiro a Fandome, um sucesso absurdo, 20 milhões de pessoas assistindo. Eu fiz aqui uma live de 12 horas, quem assistiu, assistiu. E foi maravilhoso a interação, foi muito mais divertido do que ficar 12 horas numa fila de Comic Con. E depois teve a Investor's Day, que era um evento a princípio para investidores, para falar de dinheiro, de número, de resultados. E acabou sendo o grande painel de divulgação de novas atrações da Marvel e Star Wars pela Disney. Foi uma chuva de novidades. Também preferiram lançar em seu próprio mundo, em seu próprio sistema, em seu próprio streaming. A Fandome tem uma continuação agora prometida para setembro. Fandome vai voltar com novidades da Warner DC nos cinemas, nos quadrinhos, e se é aquela festa que foi. Vamos ver se a gente faz de novo a live. Não tenho certeza se eu vou transmitir a live. Eu tenho que estudar bem isso, porque depois que eu tomei o strike no passado, eu fiquei um pouco chateado. E, ao mesmo tempo, a Disney também vai ter seu próprio evento. A Comic Con vai rolar, mas aquele sistema onde todo mundo se reúne em San Diego, vai todo mundo para lá, milhares de pessoas no mesmo lugar, todo mundo fechado naquele lugar. Hoje em dia, a fobia social aumentou. Ficar fechado no lugar me incomoda demais, quando eu estou em um lugar que tem muita gente. Eu começo a ficar meio paranoico. E aí, filas para você ver um pedacinho de um filme. Seis horas numa fila, para você ver num auditório lotado de gente gritando, um pedacinho ínfimo do filme, que alguém vai filmar num celular, que vai cair na internet, vai ser um desespero para poder derrubar o vídeo. Vai cair em tudo e lugar. O seu filme vai ser divulgado da maneira mais porca possível, sem qualidade. E depois vai ter que correr para lançar aquela mesma coisa em streaming. Então não compensa para os estúdios esse tipo de divulgação mais. Esse tipo de divulgação presencial que gera. Aí tem que mandar o artista lá para a Concha de China para ficar 10 horas em pé tirando foto com o fã. E o saco. E o fã já fica mais 12 horas na fila para esperar tirar essa foto com um cara mal-humorado. ou então ver um painel que poderia muito bem estar assistindo em casa. Eu fico triste pelos cosplayers. Os cosplayers têm na Comic Con um espaço ali de um palco para desfilar que não é a mesma coisa no online. Tanto que o festival de cosplay da Fandome eu nem lembro de ter visto. Acho que o cosplay tem mais essa coisa presencial mesmo, do contato. É onde eu vejo a pior coisa. Porque, na boa, ficar na fila de 200 pessoas para ganhar um copo de plástico eu acho um pouco de exagero. Só vai a Comic Con para isso, tem que pegar fila. A gente tem nosso exemplo aqui na Comic Con de São Paulo, na CXP, que ainda acho que tem uma vida maior, mais longa. Porque os países mais periféricos, como o Brasil, a coisa tende ainda a se sustentar. É possível que a Comic Con de São Diego se espalhe pelo mundo em XPs. Em locais onde tem menos acesso. Onde uma visita do artista seja um negócio realmente muito fabulosa. Mas, mesmo aqui, a quantidade da dinâmica para fazer um evento presencial é muito complicada. É muito complicada. Eu não sei se até dezembro a gente ainda vai estar com condições de reunir muita gente. Espero que sim, com a vacinação e tal. Mas, o que eu tenho para dizer para vocês aqui é isso. Essa ausência da Marvel DC não é à toa. Tem a ver com estratégia. Tem a ver com paradigma. Tem a ver com novos tempos. Os lançamentos serão feitos por streaming à distância, que é muito mais cômodo para o artista. É muito mais fácil para gerenciar. É muito mais fácil para organizar. É muito mais barato. Praticamente o gasto é só virtual. É só tecnologia. Você não precisa de um local alugar um espaço, um galpão. E vender ingresso. E não tem... Fora montar stand. Aquela coisa. Um evento monstruoso. Isso não funcionava 20 anos atrás. Não funciona mais. Não funciona mais. Tem maneiras muito mais práticas, inteligentes. E com muito mais qualidade para fazer esses eventos. E a tendência é essa. A tendência é o streaming. A tendência é mais fandoms. A tendência é mais... Investor's Day. David 3. A E3 mesmo é um exemplo. Que tende a ser também um evento cada vez mais virtual. E... O futuro está aí. É isso aí. Eu acho que esse esvaziamento da... Da Comic Con de San Diego não é... Não é por acaso. Não tem a ver com esse momento. Tem a ver com o direcionamento que os estúdios e o marketing desses filmes e atrações e séries e tal vão ter a partir de agora. A partir desse ano. A partir dessa década. A partir dessa década. Que tende a ser eventos mais focados no streaming. e não no presencial. E é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Muito obrigado por assistir. Vão aparecer. Já estão aparecendo vídeos do canal pra você clicar e escolher. Fica mais um pouquinho comigo. Até mais. Até breve. Até já no 4 Coisas. Tchau.